O item de número 21, processo número 48500-00-3020-2013-51, pedido de reconsideração interposto pela eletro-sulcentrais elétricas em face da resolução autorizativa número 4.325 de 2013, que autorizou a recorrente a implantar reforços em instalações de transmissão sob sua responsabilidade, bem como estabelecer os valores das parcelas da RAP. A resolução 4.325 de setembro de 2013, autorizou a eletro-sul a implantar reforço na linha de transmissão em 138KV, Joinville-Araquari, e estabeleceu os respectivos valores das RAPs. E por meio de correspondência de 7 de outubro, o eletro-sul encaminhou o pedido de reconsideração à ANEL, solicitando que fosse considerado o valor do investimento no montante correspondente a R$ 3.552.000, com a consequente revisão dos cálculos das parcelas de RAP, sob a alegação de que deve-se considerar as obras e os investimentos adicionais requeridos para viabilizar o reforço autorizado pela resolução 4.325 de 2013 da ANEL. E pela nota técnica 262, a SRT recomendou a emissão de resolução autorizativa, acatando parcialmente o pleito da concessionária, alterando a RAP inicial de R$ 849.000,00 para R$ 1.359.000,00 a preços de junho de 2013. Um aumento substancial, mais de 50%. E a Procuradoria da ANEL conheceu da minuta de resolução e referendou o relatório. Procuradoria. Trata-se de pedir de reconsideração e face de resolução autorizativa que fixou a RAP da transmissora, fundamental no artigo 17 da Lei nº 9.074, dos artigos 6º e 7º do Decreto 2655 de 1998. Procuradoria examinou a minuta de resolução autorizativa sob aspectos de legalidade e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Nos termos do artigo 50, combinado com o artigo 48, ambos, da resolução 273, entende-se que o recurso é intempestivo. Isso porque a resolução autorizativa 4.325, que é a hora recorrida, ela foi publicada em 24 de setembro, uma terça-feira. Então, o prazo recursal enunciou-se a contagem na quarta-feira e terminou na sexta-feira, que foi dia 4 de outubro. O recurso só foi protocolado na segunda-feira, 7 de outubro. Então, o recurso não merece ser conhecido. Entretanto, cabe uma análise de legalidade. E quanto a essa análise, eu estou no parágrafo 11, as estruturas da linha de transmissão, a Eletro-Sul informou que não é possível instalar novo seccionamento em paralelo com o seccionamento existente, em razão da proximidade da linha de transmissão existente com imóveis na região. E, segundo a concessionária, será necessário utilizar estruturas de concreto, em razão do traçado passar por cima de trecho de mata e por cima do primeiro seccionamento. São previstas para o novo trecho a utilização de 7 estruturas, com altura entre 27 e 47 metros, sendo 6 estruturas de ancoragem e 1 de suspensão. E o custo dessas estruturas são 1.528% superiores àqueles que a ANEL empregou no cálculo, e pelo menos 15 vezes maior do que os das estruturas de distribuição consideradas no branco de preço da ANEL. A nota técnica 262 da SRT, considerando as justificativas apresentadas pela concessionária e o fato de que as estruturas de concreto com as dimensões exigidas para o projeto não estão contempladas no banco de preço, recomendou com o que se concorda que sejam utilizados os valores apresentados pela concessionária para o item estruturas, conforme apresentado na proposta comercial. anexa as informações encaminhadas pela concessionária em seu recurso. E de modo análogo ao tratamento quantitativo de estruturas, a nota técnica recomendou o reconhecimento de itens desoladores, conjuntos de suspensão, ancoragem, amortecimento, entre, portanto, mais ativos. O cálculo da RAP deve utilizar, contudo, o preço que consta no banco de preço para aqueles itens que de lá constam. E assim, a SRT também recomendou o reconhecimento do quantitativo de obras referentes à execução de fundações para as estruturas de concreto, por serem itens diretamente relacionados. E nesse sentido, a SRT verificou a necessidade de se alterar a RAP dessas instalações, de modo a considerar o perfil decrescente de receita em vez do perfil pelo plano incorretamente utilizado na nota técnica 210. Relativamente aos demais pleitos, acompanha-se a SRT, que recomendou o indeferimento. E a tabela 1, então, apresenta os novos valores da RAP e a diferença entre o que foi concedido e o que agora está sendo reavaliado. E a partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.00.3020.2013.51, voto por não conhecer por intempestivo do pedido de reconsideração interposto pela EletroSul e reformar parcialmente de ofício a resolução 4.325, nos termos da minuta de resolução anexa, com o objetivo de alterar a receita anual permitida de 849.000 para 1.359.000 aproximadamente. É o voto. Em discussão. É em votação. Voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo a decisão da diretoria em não conhecer por intempestivo do pedido de reconsideração interposto pela EletroSul Centrais Elétricas S.A. em face da resolução autorizativa 4.325, de 2013, que autorizou a recorrente a implantar reforços e instalações de transmissão sob sua responsabilidade. Reformar parcialmente de ofício a resolução autorizativa 4.325, de 2013, nos termos da minuta de resolução anexa, com o objetivo de alterar a receita anual permitida de 849.834,54 reais, para R$ 1.359.778,50. Próximo item.